Bó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Ele cresceu, é a cidade dele. Não, tudo bem. Não é aquele... Eu acho que esse é um componente que a gente tem que levar em consideração. Não, só vou terminar. Eu não acho que... Eu acho que quem tem que saber o que... Cada um tem que saber onde é feliz. É isso que eu tô discutindo. Se o Balotelli é o que ele quer, a gente tem que respeitar a opinião dele. Agora, futebolisticamente falando, se ele realmente aceitar lá, acertar, é porque o Balotelli não quer mais nada com nada. É um suicídio profissional. Gente, eu tava lendo, eu tava lendo sobre a história do Brexia. A melhor colocação desse time foi na temporada de 2000, 2001, quando eles contrataram o Roberto Baggio, o Baggio que perdeu o pênalti em 94 contra o Brasil, e foi sétimo lugar no Campeonato Italiano. Eles acabaram de subir a segunda de... Só. Só. Foi a temporada que o Pirlo, o moleque ainda, o Guardiola... Não foi mais nada. E aí, entre você jogar num time inexpressivo, sem chances a nada, em vez de jogar no Flamengo, com o Maracanã lotado, estádio lotado todo dia, com exposição... Olha, no Brexia, ninguém vai lembrar que o Balotelli existe. No Flamengo, ele vai chegar aqui como uma estrela. Ele vai ter tratamento de estrela. Vai ser tratado. O mundo inteiro vai estar voltado pra ver ele aqui jogando no Flamengo. Sim. A torcida, aquele post na sexta-feira que eu falei brincando, bateu 100 mil. Um post do Instagram do Balotelli, por causa da torcida do Flamengo, bateu 100 mil comentários pedindo pra ele vir. Aí vai jogar num timinho da Itália. E digo mais, pra encerrar. E tem mais. Não cabe na mesma frase, por incrível que pareça, hoje, hoje, em 2019, o Campeonato Brasileiro é muito melhor do que o Campeonato Italiano. É mais difícil, é melhor. E digo mais, e a Libertadores também é muito melhor do que o Campeonato Italiano. Hoje. Falei mentira. Não, acho que não. Não é que você é italiano, não? Você vai puxar sardinha. Não, não vou puxar sardinha pra ninguém. Eu não sou tão radical assim. O Campeonato Italiano é melhor que o Brasileiro? Ainda é. Ainda é. Ainda você consegue... Hoje eu não acho que tem sete times que disputam sete clubes italianos que disputam. O Campeonato de um time só, não tem. Tem o monopólio. Tem história, tem tradição, é bonito, é maravilhoso. Tudo isso a gente reconhece. Mas hoje... O Campeonato de estádios vazios, na maior parte, são os estádios vazios. É uma ocupação média de público, a não ser Juventus, essas coisas. Até o Milan não leva muita gente no estádio. E concordo com você, Benja. Concordo. Eu acho que é um... Hoje é, né? Eu acho. Na década de 70, na década de 80, não dá nem pra comparar. Eu tô discutindo outra coisa. Era o melhor Campeonato Europeu. Eu falei hoje. Mas o Campeonato Italiano caiu tanto, que a Itália, por exemplo, não foi pra última Copa do Mundo. A Itália, nas duas últimas Copas que ela esteve, ela caiu na fase de grupos. Porque o futebol italiano tá muito pobre. Financeiramente e tecnicamente. Eu concordo com você. Eu acho que jogar aqui no futebol brasileiro, hoje, o Campeonato Brasileiro é mais complicado do que o Campeonato Italiano. Eu acho que ainda se enxerga, ainda se fabrica na Itália grandes treinadores. A safra tá empobrecida em relação ao que já teve. Isso é notório, né? A gente vê pela própria seleção. Mas a gente... Por exemplo, eu consigo enxergar, mesmo times que não tenham disputado protagonismo na Europa, como anteriormente, boas equipes sendo trabalhadas, né? Tem faltado um pouquinho mais de material. Mas se a gente pega os técnicos recentes, o Sarri deixou a Itália pra ir pra Inglaterra. O próprio Antielotti, recentemente, deixou. O Antônio Conte, o Di Francesco é um bom técnico que tá lá dentro. O Massimiliano Alegre com a própria Juventus. Tem uma gama de bons treinadores na Itália. E que até fazem sucesso fora do futebol italiano. O Sarri voltou pra Juventus. Aliás, é pra Juventus. O Conte voltou pra Internacional. Aliás, porque também é difícil trabalhar no Chelsea. O Chelsea é quase que um Paris Saint-Germain da vida, né? É um clube muito rico, mas que não tem tradição. A gente sabe que o Chelsea não é um clube com tradição no futebol inglês. Se você levar em consideração o nível de competitividade no futebol italiano, pro nível de competitividade pro futebol... Amanhã eles já botam lá no negócio. E eles tiveram sucesso lá, né, Paulo Pascoal? E o nível de competição aqui... Gente, aqui tem sete brigando. Lógico. Tem dois que estão um pouco mais à frente. Eu acho que... E um é líder sem estar entre esses hiper cotados, que é o Santos Futebol Clube. Então, o futebol brasileiro proporciona ainda pro torcedor alimentar esperanças. Ah, se não. Nesse sentido, eu concordo. Na Itália, nenhuma. A esperança é zero. Na Itália, você sabe quem vai ser o campeão da Itália esse ano? Juventus. Se você tirar Juventus, os melhores times do Brasil encaram qualquer time italiano. Qualquer um. Dá jogo igual. Vai perder, vai ganhar, vai empatar. A Juventus não dá. Não dá pra encarar. Não dá pra encarar. Agora, não surpreende isso. Mas Napoli, Inter... Por mais que ele tenha crescido na cidade... Mila. Nossa, o Mila, se você jogar cinco vezes com o Mila, é capaz de você ganhar quatro e perder só uma. Mas não surpreende. Ou empatar uma. Ganha três, empatar uma e perde uma. Mas não surpreende se for realmente verdade que o Balotelli teria escolhido o Brantia? Eu, Benja, eu tenho tentado contatos com... Se o Balotelli tá escolhendo jogar na Inter de Milão... Você não tem esse mercado todo... Se o Balotelli tá escolhendo o Manchester City, o Chelsea... Mas na boa, Benja, ele deixou a Natra, o futebol europeu, pra jogar no Nice. Não, mas peraí, peraí. Ele tem potencial. É uma outra circunstância. É uma outra circunstância. O Balotelli, cada um é dono das suas escolhas. Ninguém pode aqui pautar o que o Balotelli pode fazer ou não. A gente pode opinar a respeito do que ele faz. Por exemplo, essa escolha, se de fato for concretizada mesmo, eu acho uma estupidez sem tamanho por parte do Balotelli. Ele pratica um suicídio profissional. Quando ele tem, inclusive, por exemplo, se ele aceita a proposta do Nápoles, se pinta uma proposta do Nápoles, entre Nápoles e Flamengo, eu disse aqui que eu aceitaria o Flamengo por seu novo desafio, ele chegaria num outro mercado, enfim. Teria muito mais visibilidade aqui por tudo que poderia agregar o nome do Balotelli no futebol brasileiro do que se ele acertasse com o Nápoles. Não que o Nápoles esteja mal. Inclusive, é o time que incomoda a Juventus na Itália. É o único, até, inclusive, que hoje pode fazer frente à Juve. Porém, porém, é uma escolha idiota por parte do Balotelli. O cara pratica um suicídio profissional, Pascoal. Jogamos, jogamos, jogamos. Cautio Mercato acabou de publicar que está faltando só anunciar oficialmente. Mas o acordo de Balotelli com o Brecha foi fechado. O atacante nasceu em 1990 e também teve uma oferta riquíssima do Flamengo na mesa, mas optou por seguir o seu coração. Ok. De acordo com o Cautio Mercato, nas próximas horas ele assinará um contrato de três anos com o Clube Celino. O valor que aqui se falava em quanto? Absurdamente, oito milhões, não sei o quê. Lá é um milhãozinho em alguma coisa. Não, é um milhão. É um milhão. É um milhão para títulos. Tem uma coisa que pode chegar a três anos. Oito milhões no futebol brasileiro é uma extorsão, né? É claro. É uma extorsão. Sim, mas pediu oito milhões para jogar no Flamengo? Tem uma coisa. Eu não posso pedir. Tem uma coisa. Eu posso pedir um avião dourado. Mas o cara vai me dar um teco-teco. Deixa eu te falar. Dar bônus para o Balotelli no Brecha é a mesma coisa que eu oferecer para o meu filho de 10 anos. Falar, te dou 20 milhões de dólares se você jogar o Campeonato Brasileiro, mas ficar 20 gols. Isso é impossível. Não, o Brecha é pior que não. O Brecha é pior que não. O Brecha é pior que não. Deixa eu te falar. O Brecha é pior que não. Deixa eu só falar por quê. Os clubes estão já acabando. A temporada... A janela fecha agora dia 31. Pior é pior que não. Pior é pior que não. A janela... Lá? Não, lá. Para eles. O Brecha vai comprar quem? Mas, o Benjamin, os quesitos colocados para ele, ele tem número de atuações, partidas jogadas... É, deve ser... É contrato de risco. Gols, passos dados e os problemas que, eventualmente, ele não... Ficar um contrato de risco para jogar num time pequeno, meio que é trefe, da Itália. Para um contrato que não tem risco, que o cara vai ganhar muito mais, o cara vai ter muito mais visibilidade. Benjamin. O cara vai jogar... Vai ser tratado como o rei aqui. É a vida do cara, ok. Ele pode não querer. Deixa eu explicar rapidinho uma coisa. Eu acho um absurdo ele não aceitar a proposta do Flamengo. Eu acho. Isso só mostra que ele não quer nada com nada mais de jogar bola, então. Se for isso, ele não quer mais. Você vai explicar uma coisa rapidinho? Ou quer? Mas, veja, chega uma hora que o cara... O Paulo Lima falou uma coisa ali. Posso explicar uma coisa? Ele tem 29, ele não tem 39. O Paulo Lima acabou de dizer o seguinte. Ele não está com nível para jogar no... Pode exigir muito. Gente, mas eu não estou falando que ele está exigindo jogar no Manchester City ou no Chelsea ou no Real Madrid. Eu estou falando que se ele... Ele entende que lá é o lugar dele. Sim, eu estou respeitando. Eu estou falando futebolisticamente falando. Eu não consigo entender. Mas, se ele optar mesmo, só prova que o Balotelli não quer mais nada com nada. Ao contrário, ao contrário. É isso que eu quero explicar. Eu acho que ele quer evidência e eu não brecha que ele vai conseguir evidência. Então, são três coisas que eu queria explicar. Mais que no Flamengo? Lá na Europa pode ser. Aqui ele está... São três coisas que eu queria explicar em relação a isso. Primeira, hoje em dia, a base da seleção italiana é formada por jogadores de clubes de menor expressão, porque é onde a Itália hoje tem conseguido formar alguma coisa. Então, você vê hoje muita gente da Atalanta, do Cagliari, do Torino, jogadores recentemente do Sassuolo foram a seleção italiana. Então, hoje, jogar no Brecha para o Balotelli não é um pano na cabeça para se esconder. É até uma vitrine, porque a Itália hoje não tem... Porque os grandes clubes da Itália hoje têm contratado já estrelas prontas. Tem se, infelizmente, formado muito pouco. E a formação, e hoje, por onde a Itália consegue compor a sua gama de jogadores, tem sido nos clubes menores. Então, hoje você pode pegar toda a relação e a base da seleção italiana. Tem muito jogador de clube que você fala, caramba, como é que o cara do Cagliari está na seleção? Porque, infelizmente, a Itália hoje está assim. Segunda coisa, o Balotelli quer tentar mostrar, num clube pequeno, que ele ainda é um jogador que tem uma liderança e tem um certo talento, para quebrar a imagem dele com o Roberto Mantini, que é o atual técnico da Itália, que foi quem ele dispensou do Manchester City, que é o atual técnico da seleção. Então, portanto, existe esse interesse. E uma terceira situação. Hoje, Benja, por incrível que pareça, você jogar num clube da Itália, nem hoje, mas assim, num passado de 15, 20 anos atrás, jogar num clube pequeno da Itália é sinônimo de artilharia. O Luca Toni, há duas temporadas, foi artilheiro pelo Verona. O Cristiano Lucarelli, foi artilheiro pelo Torino há 15 temporadas. O Di Natale, duas vezes artilheiro pela Udinese. Quer ver? O Imobile, foi artilheiro pelo Torino recentemente. E cadê todo mundo? Não, eles foram para... O Qualharela, o último artilheiro da seleção do Campeonato Italiano, foi o Qualharela. Você está vendo aí no Google aí. Agora eu te pergunto. Não, não é que você está vendo no Google, eu estou te dando um dado. Todos esses jogadores que você falou que foram artilheiros italianos, onde eles estão hoje? Foram todos para a seleção italiana. Em quais times eles estão jogando na Europa hoje? O Imobile está na Lazio. O Qualharela foi mantido na Sampdoria, porque ele foi artilheiro ano passado. Os outros todos que você falou. O Di Natale já parou. O Locatone já parou. O Imobile e o Qualharela não jogam em times de ponta da Europa, no primeiro escala do futebol. Mas é isso que eu estou falando. Mas é isso que eu estou te falando. Hoje, ser artilheiro no Campeonato Italiano não é difícil. Por quê? Porque esses times menores, eles geralmente jogam em função de centroavante. Me lembro até no começo dos anos 2000, o Dario Wubner foi artilheiro do Campeonato Italiano. Era um atacante nota 5. Ele foi artilheiro do Campeonato Italiano e chegou até a ser testado na seleção. O Imobile e o Qualharela são atacantes nota 4 e nota 5. O que eu estou dizendo é que jogar no Brecha não é uma desvantagem. Não é uma desvantagem. Aí eu parei. Não, não. Vamos mudar o assunto. Para o objetivo dele. Então, vamos falar do Campeonato de Sinu. Com o Mancini como treinador, com o Mantini como treinador, Mantini, porque ele está lá na Itália, é Mantini. Com o Mantini como treinador, sabe quando ele vai voltar para a Itália, para a seleção italiana? Sabe quando? Com o desempenho, pode ser que sim. Se o Balotelli tivesse... Não é desvantagem. Ô, mano, se o Balotelli... Quando ele falou com o Mantini, você acha que o Mantini vai querer ele voltar na seleção da Itália? Tudo bem. Se o Balotelli tivesse 39 anos, 39, aí eu concordo com o Pipo. Sim, claro. Está encerrando a carreira. Ah, o que o senhor falou, lá onde ele nasceu, onde ele foi criado, pô, eu quero encerrar bem. Ok, aí concordo. O Rafinha falou para mim, Munique, pô, um dia ele quer encerrar no Curitiba, o time dele. Sim, exato. Ok. Pô, tem 29. Repito, cada um faz o que quer da vida, não somos nós, só que eu não consigo entender. Se o Balotelli fala, olha, recebi uma proposta do Chelsea, pô... Não, sim, beijo, é que como ele... Pô, eu estou dizendo que não é uma desvantagem, mas tem essa proposta concreta do Flamengo na minha? O consumo tem. 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 Por 8 milhões, eu não acredito. Não, 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 não. 8 milhões ele pediu. É. Ele pediu. O Calcio Mercado e do Zinho Guiz no texto da matéria. Quem está de bom tamanho para ele, vem para cá por essa graninha se quiser. Depois eu achei que aqui no site de italianos, nenhum site italiano disse que ele pediu 8 milhões de euros. Foi bem menos, até porque ele ganhava no... Da onde vem? Da onde vem? Quem me falou sabe do que está falando. Ele ganhava, ele ganhava, ele ganhava no Olimpique Marseille 3.7. Eu acho muito improvável que ele pediu 8. Por isso é que o Flamengo chega... Muito improvável. Eu vou cometer uma inconveniência. O Flamengo chega no máximo a 5. 5. Porque ele ganhava quase 4. O Flamengo pagaria 5 milhões de euros por ele por temporada. Perfeito? Daria 2,5. Pagaria isso. O simpático Mino Raiola... Já acho, muitíssimo. O simpático Mino Raiola pediu 8 para jogar no Flamengo. 8. E quer 3 adiantados. Na chegada, 3. Não pediu para não vir, né? Claro. Pediu 3 na mão, na chegada, 3 cruzeiro na mão. O Felipe mandou uma mensagem que falou assim, Campeonato Brasileiro é disputado, mas é fraco. O suicídio na carreira é sair da Europa. Não acho, eu discordo dele. Quem mandou o Felipe? Um cara que tem 28 anos, optar por jogar no Brecha... Não, não dá nada. Não, mas é que tá, mano. Pode fazer 29. Hoje em dia, para o objetivo dele... Então, nós aqui sabemos que o Flamengo é um clube gigantesco, um clube de expressão mundial. A gente sabe que isso não é inegável. Só que a gente tem que entender o objetivo dele. Para o objetivo dele, que é... Então, eu doua outra coisa. Se aproveite, para o objetivo dele. Para o objetivo dele, que é uma carga quando ele élonzado, дополнолько a国لي, que é a tanta coisa. Obrigado.